Carteira de trabalho nas mãos. O mutirão é uma oportunidade para mais de 500 jovens. Eles estão mais próximos do primeiro emprego. 100 deles já podem sair contratados. Eu acho que isso vai ser uma grande oportunidade, né? Eu posso, a partir desse primeiro emprego, crescer cada vez mais e mais. E eu estou muito feliz aqui. Veio que vai dar tudo certo. A aluna do curso profissionalizante em meio ambiente, Ellen se empolgou vendo o mutirão realizado na escola onde estuda. É uma oportunidade da gente já sair com o ensino médio completo e já sair trabalhando. O programa Primeiro Emprego é destinado a jovens e adultos que concluíram os cursos técnicos de nível médio entre 2015 e 2017, na rede estadual. A atualização cadastral é importante para a busca ativa dos novos profissionais. É um trabalho de esforço nosso, de concentração, junto com o nosso portal na internet, o primeiroemprego.ba.gov.br, que é importante, e também essa busca ativa que nós realizamos em vários municípios. Realizamos esse cadastro, essa atualização de dados dos beneficiários, dos estudantes, na perspectiva de encaminhar para as vagas do setor público e também para o setor privado. Obrigado.